Aqui é a Maria da família Zaca e hoje eu trouxe para você essa belingela recheada ao forno que é muito saborosa e fácil de fazer também né Bem? Verdade! Então gente é isso aqui aproveitem gente se inscrevam lá no canal ativa o sininho dá um like tá tudo de bom lá aí vamos fazer o seguinte ó vamos pegar a berinjela cortar o meio é uma berinjela recheada tá bom cortar e agora a gente faz assim ó vai para tirar o miolo tira o miolo faz como se fosse um barquinho aí ó tá vendo mais um pouquinho aqui pronto basicamente é isso aqui tá agora na forma vamos colocar um pouquinho de alecrim só para dar um perfuminho deixa eu levantar de novo aqui peraí nessa forma aqui ó vou colocar um pouquinho de de alecrim no final no fundo só para dar um perfume um arominha aí vamos colocar as berinjelas aqui assim que é melhor né vamos para lá e outro para cá agora vamos regar com azeite vou dar uma bromellada aqui mais um pouquinho Feito isso, vamos levar no forno, tá? Pra ele dar uma assada Enquanto isso, eu vou fazer o molho Que a gente vai rechear ele, tá bom? Agora, vamos fazer o recheio da berinjela Que tá lá no forno, tá? Isso aqui, não sei se vocês lembram Eu tirei da berinjela Nós vamos usar ele agora Esse é o miolo da berinjela, né? Isso, daí a gente vai picar ele toda Tá? Ó Que a gente vai usar pra rechear a berinjela É só picar Pronto, ó Tá todo picado A berinjela tá toda picada E eu peguei, olha Uma lata de tomate pelado Esses que vem o tomate, tá vendo? Inteiro Aí a gente vai o que? Cortar ele agora Pode cortar grosseiramente, tá? Ó Corta a menor aqui Ó Não precisa tá tudo igual É só cortar em pedaços Você já cortou alguns aqui, né, B? Já Já adiantei Então Só isso aqui Ele deixou aqui só pra mostrar Isso aqui, ó Pronto E reserva ele aqui Agora numa frigideira Coloca aproximadamente duas colheres de sopa de azeite Agora vamos colocar Essa berinjela Que a gente picou Vou picar um alho aqui Em lâmina Ó Bom Ó Ó Ó Já vou colocar aqui. Olha, eu vou colocar mais um pouquinho de azeite, se vocês também acharem que precisa, vocês coloquem. Aí vocês já coloquem a cebola. Vamos esperar amolecer a cebola para colocar aquele tomate. Vamos dar uma temperadinha aqui. Tempero a gosto, vou colocar um pouco de sal. E eu vou colocar dinomoto, que fica a critério de vocês. Eu vou colocar aquele tomate pelado aqui. Um segundinho aqui, ó, já pode desligar, tá? Dá uma fervidinha, pronto. Porque ele vai no forno ainda. Eu vou colocar uma pitada de açúcar aqui, tá? Pronto. Agora vamos esperar a berinjela terminar de assar no forno para rechear elas. Já deu uma assadinha aqui na berinjela, ó. Agora o que a gente vai fazer? Pegar esse recheio aqui e vamos rechear. A forma tá quente, tem que tomar cuidado aqui. Deixa eu segurar aqui com o pano. Quem não tem tomate pelado, pode ser tomatinho cereja ou outro tomate também. Não tem problema nenhum, tá? Vamos pegar o orégano e jogar um pouquinho aqui. Depois disso... Aqui quem quiser colocar mussarela de búfala também fica legal, tá? É que eu tenho a mussarela normal, eu vou colocar ela. Se tiver em fatia também não tem problema, porque vai derreter tudo mesmo. Agora aqui eu tenho farinha de rosca, nessa farinha de rosca eu vou colocar azeite. Bastante. Bastante. Aí vou misturar. Mais um pouco. Tem que ficar bem molhadinho. Pronto. Ó. Isso. Mostra a consistência. Viu? Ficou bem molhadinho, olha. Pronto. Ó. Agora, vocês vão colocar isso aqui por cima. E por cima... Vocês polvilhem um pouco de queijo parmesão Pra dar uma crocância Pronto Agora no forno A 180 graus Mais ou menos uns 10 minutinhos Tá pronto Já tá pré-aquecido, né? Sim Daqui a pouco a gente volta, gente Pronto, pessoal Olha aqui, ó, ficou pronto Tirei do forno Olha aqui como que ficou Bonito e cheiroso, hein? Agora eu vou colocar num prato Pra o Guedes provar Tirar aqui, ó Ai, é difícil Aí, bem Vamos provar? Vamos Colocar aqui do lado Não quer provar você, bem? Não, prova você Eu fiz Tá bom, então É, pessoal Vamos à parte difícil Vamos provar Tá muito bonito aqui Tá quente, hein? Acabou de sair do forno Muito bom Tá quente Então eu comendo mais um pedacinho Essa farinha de rosca Com azeite Dá um toque bem especial, né? Hum Tá muito gostoso Essa farinha de rosca Dá uma Uma crocância Tá delicioso, bem? Então Pessoal O da Maria ficou legal Muito bom O de vocês Vai ficar melhor ainda Faz aí, falou? É isso aí, gente É isso aí, pessoal Faz aí que é muito gostoso Tamo junto aí Até a próxima Tá uma delícia Bom, né?